Música Isso é lindo, viu? Música De vermelho e de preto. Olha a garupa daquela! Música Bem meus amigos, esse é o lançamento da marca Budne. Budne é uma marca brasileira, com a sua fábrica na cidade de Santa Catarina. Nós estamos com o lançamento aqui na festa do boi, de um trator de 70 CV fluteiro, com motor 4 cilindros, com sistema com reversor frente e ré, com super redutor de velocidade. Sistema de freio, o sistema de freio dele é AA, certo? Por que? Porque é um trator que ele tem umas dimensões bem menores, então foi colocado um sistema de freio AA nele. Ele tem os braços menores, mas aqui, para pegar a tomada de força, ela é com as instilhas normais. São duas velocidades? De 1.550, certo? Motor dela 4 cilindros, duas vias de entrada, certo? A tomada de força, certo? Do hidráulico. Aqui, se você quiser dar um reboquezinho ou alguma coisa, tem a tomada de auxílio aí, certo? E o mais importante, é um motor mecânico de 4 cilindros, sistema de bico e bomba normal, trator com reversor também mecânico, totalmente mecânico esse nosso trator. Você encontra na Agromais Caicó, nossa representação, nossa loja em Caicó, mas atendendo todo Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E se você é do Pernambuco também, que trabalha muito na parte de canavieira, nós estamos à disposição, certo? Agora para os inscritos não me criticarem, nem meter o pau, pode revelar o valor dele? Posso, 210 mil, eu faço 190 aqui na feira. Olha aí. Trator de 70 CV, lembre-se, é um trator de 70 CV, com sistema de bico e bomba normal com motor de 4 cilindros. E aí, olha aí. O chigato dá conta, gente. É um عالم, tal, pra aí. É um armário. É um armário. É o guixote da ontada. Diz camarão vem das bará, é a barata do mar. Não, esse aqui é o... O tio disse que é o camarão. É a barata do mar. Não, mas esse aqui dá água doce. Essa barata dá água doce. Eita, saiu aí, ó. Meliponicultor. Fala aí, rapidinho. Rapidinho falando que faz tempo que eu estou para ir embora e o povo me segurando aqui olhando na abelha, né? Aí chega uma presença dessa que veio só para palestra do Sebrae. Nunca eu vim me visitar. Passou aqui por acaso e disse que é meu fã. É muito sacana. Vai me dar uma caixa de abelha dela? Não, vai dar uma caixa de abelha também. Quebrou. Que luxo, aí é um touro da Mata Plata. Que bonito aqui, viu? Que bonito, né? Milho, vereda, né? Verada. Verada. Verada nunca se desce assim, ó. Uma carreira dessa de... A produção, né? A produção, ó. É... Agudão. Banana. A altura da banana. Uma parte de recuperação de secamento e recuperação de nascentes. Então, a gente tem uma fase 4. O mais valorizado ele fica. Você vai certificar que é 100% natural. Então, a gente tem que ter essa visão de apresentação do produto. Eu compraria o sabonete daquele herói. Com certeza, absoluta. planificação. É... É... Obrigado.